Ok, aqui a TV ABF agora falando um pouco sobre passo a passo como investir numa franquia. Agora vamos falar com Valéria Duarte, ela é diretora da Geofusion e vai nos contar um pouco o que é necessário na hora de avaliar um ponto comercial. Valéria, obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite e estar mais uma vez presente na Expo ABF. O que é importante para fazer uma avaliação de potencial de mercado? Uma rede franqueadora que está numa fase de planejamento de expansão. Como avaliar quais são as cidades e os locais adequados para receber aquela rede? Bom, Paula, em primeiro lugar a rede de franquias tem que entender qual é o perfil do consumidor daquele negócio. identificar claramente quem é o público-alvo. Identificar em termos de sociodemografia, por exemplo. A maioria do público é homem ou mulher? Qual é a faixa etária? Qual é a faixa de renda? Qual é o perfil de consumo? Ter isso muito claro para poder saber buscar regiões no país ou dentro de uma cidade que tenham esse perfil. Em segundo lugar, ela tem que entender qual é a característica do consumo. Como este consumidor, dentro deste público-alvo, se dirige até uma loja. Em primeiro lugar, qual é a distância que ele está disposto a percorrer para chegar até o negócio. Então, por exemplo, se você vai abrir uma cafeteria. Um consumidor de uma cafeteria não está disposto a caminhar mais do que 500, 600 metros para tomar uma xícara de café. Já um consumidor de um parque de diversões, por exemplo, claro, se é disposto a dirigir algumas horas ou até viajar horas de avião para chegar no parque de diversões. Isso vai determinar qual é a área de influência do teu negócio, qual é a área de atratividade do teu negócio. E aí, com isso, determinar quantas unidades você consegue distribuir em determinada região, estado ou país? Exatamente. Porque o segundo passo, ou melhor, o terceiro passo, após entender o público-alvo e a área de influência que cada unidade exerce, ela tem que entender, numa determinada cidade, estado ou país, considerando esses dois fatores, quantas lojas cabem. Então, para cada área de influência com potencial mínimo de consumidor, quantas lojas vão caber. Inclusive, nesse momento, já se planejado corretamente, evitando futuras canibalizações. Bacana. Agora, vamos imaginar que uma rede já fez todo esse planejamento e selecionou um candidato à franquia. Já está escolhido e chegou o momento de definir o ponto comercial. O que esse candidato, com o apoio da rede, precisa avaliar para escolher o ponto comercial certo? Esse é um momento de muita expectativa, principalmente do lado do franqueado. E o que eu sempre digo é importante ter muita calma. É muito difícil você encontrar o ponto ideal no preço ideal e exatamente na hora que você deseja. Então, em primeiro lugar, muita calma a analisar. E o que tem que ser analisado? Existe o ponto ideal? Não existe, Paulo, o ponto ideal para qualquer tipo de negócio. Cada tipo de negócio vai exigir características específicas. Então, por exemplo, no caso do consumidor do café, é um consumo de impulso. Você sente vontade ou fome ou sede e quer rapidamente tomar um café. Você precisa rapidamente enxergar uma loja de café. Então, para esse tipo de negócio, visibilidade é extremamente importante, acessibilidade e muito fluxo de pedestres ou de veículos, fácil acesso, para que você, cafeteria, seja rapidamente acessada pelo consumidor que tenha o impulso do café. Já para uma escola de idiomas, por exemplo, não é um consumo de impulso totalmente planejado e o consumidor vai frequentar a escola várias vezes por semana, durante um, dois ou vários anos. Portanto, o que é importante? Não características de impulso, mas, por exemplo, estar próximo à residência daquele estudante ou do trabalho daquele estudante, ter estacionamento ou estar muito próximo de alguns pontos de transporte que permitam o aluno a chegar rapidamente todos os dias ou várias vezes por semana naquela unidade. Como, por exemplo, pontos fáceis, pontos de ônibus ou metrô, fácil acesso com a rede de transporte. Exatamente. Ou se for uma característica de escola, de um público que vá de carro, tem que ter estacionamento. Ok. E que características específicas devem ser olhadas? Vamos dizer, tem vias de fluxos muito rápidos, tem o lado da rua certo. Quais são as dicas em relação aos detalhes do ponto? Então, Paula, são muitas dicas, considerando que varia de negócio para negócio. Mas, por exemplo, na questão de visibilidade que acabamos de falar, algumas dicas. Preste atenção em vários aspectos, não apenas do imóvel, mas ao redor. Por exemplo, se uma árvore muito grande tampa a fachada do imóvel, o imóvel pode ser até visível, mas aquela árvore vai atrapalhar um ponto de ônibus, de táxi ou uma banca de jornal que pode ser instalada na frente da fachada da tua loja. Então, é importante você estar atento a algumas coisas que acontecem ao redor. De visibilidade, acessibilidade, atenção à mão de direção da rua, a rotatórias, a projetos de tráfego daquela região que podem inverter a mão de direção e mudar completamente a acessibilidade ao teu imóvel. Acesso ou lado da rua, por exemplo, que você citou, é extremamente importante. Parece que não, né? Mas, se você tem um negócio de comércio local, de vizinhança ou de bairro, residencial, como um supermercado de bairro ou uma farmácia, é importante você estar no lado da mão de direção que leva o consumidor de volta para casa. Nada pior do que você querer dar uma paradinha na farmácia para chegar em casa, só que ela está do lado contrário. Você certamente não vai dar a volta. Você quer chegar em casa logo. E aí são detalhes, por exemplo, o sol. Se você tem um lado de rua, numa cidade quente, principalmente, que bate muito sol, com certeza os consumidores vão estar se refugiando na sombra do outro lado. Então, a tua calçada vai estar sempre com poucos pedestres, pouca gente olhando para o teu negócio ou olhando para a sua vitrine. E Valéria, você que é uma especialista em geolocalização, qual que é o impacto para o resultado de um negócio, de um varejo, com uma boa avaliação de geolocalização antes de fazer o investimento naquele ponto? Paola, existe uma máxima nesse mercado que, no final, é uma grande verdade. Que existem três coisas importantes no varejo. Localização, localização e localização. Paola, por que essa máxima é verdade? Porque, praticamente, todo investimento que é feito naquele ponto comercial, se der errado, é perdido. Você paga uma luva, você compra um imóvel, paga um aluguel com multas para sair, faz reforma. Até o mobiliário dificilmente vai se adequar num outro imóvel. Então, aquele investimento, que é alto, vai ser perdido. Por isso, essa preocupação tão grande na hora da escola de ponto. Agora, no passado, a gente usava muita inspiração, né? Muita experiência das pessoas que estavam naquela região. Então, vamos dizer, todo esse estudo da geolocalização, como que ele contribui? Ele substitui essa inspiração? E nem sempre as pessoas têm a inspiração correta? Olha, não substitui, não. A intuição é super importante, mas parte dessa intuição é também resultado de muito trabalho. O que a gente fala é que, por mais estudos que você faça, na hora de, de fato, definir pelo ponto, você tem que gastar muita sola de sapato. Tem que andar várias vezes, durante vários dias, ao redor daquele ponto, daquela região, para conhecer muito bem. O que acontece é, principalmente numa rede franqueadora que está crescendo, o franqueador, ele consegue ter intuição sobre a região que ele nasceu, viveu, conhece muito bem, está no dia a dia. Mas, quando ele começa a crescer, é difícil conhecer o Brasil. Então, ele precisa, de fato, de ferramentas que consigam comparar, dar dicas, eliminar localizações que, de fato, são ruins, inclusive para otimizar o trabalho dele. E se a escolha de ponto é feita pelo franqueado, ele também precisa dar um ferramental para ajudar o franqueado que não vai ter a mesma experiência que ele tem. E me dá, então, alguns exemplos de ferramentas disponíveis no mercado para eles fazerem essa pesquisa e esse estudo. Existem muitas informações disponíveis na internet, existem ferramentas com mais alto grau de complexidade. Por exemplo, o site do IBGE tem informações disponíveis? O site do IBGE tem informações muito boas, ele é fonte de informações para vários estudos, inclusive o que nós fazemos. Então, é uma fonte de informação fácil, com custo extremamente acessível, muitas de graça. Então, é uma fonte que eu recomendo bastante. E existem algumas empresas que fornecem esse tipo de coisa, que é o caso, claro, da Geofusion, onde nós temos uma plataforma de geomarketing com informações muito, muito detalhadas de cada quarteirão do Brasil inteiro, onde a gente consegue, Paola, hoje dizer exatamente num quarteirão quantas pessoas têm, de que sexo, de que renda e quanto essas pessoas vão consumir de sapato, de alface e de bebida. Então, a quantidade e a qualidade das informações hoje disponíveis no mercado é muito grande para justamente poder assessorar as redes franquiadoras a crescerem de uma forma mais consistente. Muito bom, fantástico. E, com certeza, usando essas ferramentas é o que vai garantir o sucesso do negócio. Vale a pena esse investimento. Muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Então, essa série de entrevistas, passo a passo, como investir numa franquia, aqui direto da TV ABF, na ABF Franchising Expo 2014. Nos acompanhe e na próxima entrevista você vai saber mais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.